Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar mais um episódio de... Avatar World! Vai, 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 vai! E olha como tá bonito! Olha isso daqui, Gabi. Todo mundo do Avatar World, o mundo inteiro aqui, está com abóboras. É mesmo? Com chapéu na casa da árvore. Sim! Com teias de aranha, com... Gente, tá muito bonito aqui. Eu sei o que tá acontecendo aí. O quê? Halloween. Nossa, que inteligente tão, hein? Obrigado, Shirley. Para mais dúvidas, consulte o Gabriel. Hum, hum, hum. E aproveitando essa época de Halloween, você não sabe o que eu fiz? Eu sei. O quê? Fiz algo de Halloween. Não, não fiz ainda, mas vou fazer algo de Halloween. Mas eu fiz outra coisa, Gabi. Eu aproveitei e fui às compras. É? Aham. Comprei um monte de coisa para decorar a nossa casa. Olha aqui, olha aqui. Você que decorou a cidade, ficou lindo. Claro que não, né, Gabi? Você acha que ia decorar a cidade? Olha ali o fantasma que colocou ali em cima. Olha o gatinho aqui. Bonitinho, gente. Olha que bonitinho esse gatinho. Muito fofo. Aqui, esta é a nossa casa, que está com um chapéu e uma aranha ali na frente, Gabi. Xie, amei essa aranha que você pôs ali na frente. Ah, gostou? E o chapéu ali em cima. Então, só que está faltando a gente decorar esta casa por dentro e é isso que nós vamos fazer agora. Conte comigo. Então, eu vou pegar eu e você aqui, ó. Ai, Gabriel. Quero deixar tudo Halloween, hein? Tá bom, Xie. Pode deixar. Vamos deixar a casa inteira com a sua cara. Não. Para ficar bem assustador. Vê essa caixa aqui, Gabi. Aí, quando você clica nela, é lá. Eu posso pôr? Não tem só essa, ó. Tem duas, três. Não, pera. Quatro? Tem quatro roupas. Qual você quer? Tem a de Frankenstein. Olha que bonitinha. Tem a de caveira. Tá. Tem aquela ali que parece, tipo, uma aranha, não parece? Coisa de aranha. Eu gostei daqui. Ela tem até bolsa. Eu já sei. Eu quero esse daqui, ó. Apesar de estar quase em um Halloween mesmo, porque você só põe essa roupa. Não, não. E se fosse vida real, você ia estar já com um cheiro bem estranho. Mas não. Já tem minha preferida logo de cara. Qual? Essa daqui vai ficar incrível em mim. Não, essa não vai ficar bom. Hã? Não vai ficar bom. Acho que não vai combinar muito, assim. É? É, não. Não vai ficar bom. Então eu escolho outras. É, escolhe outra. Alguma das três? É, tem uma que eu acho que vai ficar bom, mas aí eu não sei qual que você prefere. Ah, já sei. Qual? Essa vermelha aqui, ó. Não, não. Essa também não vai ficar legal. Essa não vai? Inclusive, eu acho que eu vou usar essa daí. Não sei. Tô pensando aqui. Qual que você... Escolhe outra. Cara, eu vou colocar essa. Essa aqui de aranha. Eu acho que é essa mesmo que eu ia usar. E também essa não vai ficar legal em você. É, Ximis. Ah, a única que sobrou é ser que eu não gostei muito dessa. Acho que deixa pra lá. Ah, essa vai ficar linda em você. Essa é sua cara, Gabi. Coloca essa pra ver. Vai, coloca. Deixa eu ver. Ó, ficou bom já a blusa. Xoxi? Perfeito. Caiu como uma luva. Ai, a calça... Aqui? A calça também. Gabi, ali. Pega o negócio da cabeça. Esse aqui da... E o chapéu? E o chapéu? Esse é o chapéu, Jaji. Não, esse aqui. O tênis. O sapato. O sapato. Isso. A botinha. O que é isso, gente? A máscara, né? Ai, isso daqui você põe no rosto? Olha, Gabi. E essa é a máscara. Não é. Esse daqui é o negocinho que põe no rosto. Que máscara, menino. Ai, que bonitinho que eu fiquei. Eu acho que você pode fazer alguma coisa, Gabi. Deixa eu ver. Sou eu, Jaji. Tá bom, eu já entendi. Bom, deixa eu ver se essa ficou boa em mim. Ai, eu gostei dessa daqui. Isso aqui? Onde é que vai isso? Ah, olha as costas. Nossa, é tipo uma asa. Uau, adorei. Você faz mágica. Eu faço teias de aranha. Gostei. Não sei. Ó, agora sim. Gostou, Gabi? Aham. Na verdade, eu tô achando que... Ai, eu tô em dúvida. Talvez eu coloque essa, então. Com esse chapéu. O que é isso? Ai, a capa. Olha, pareceu a Drácula. Colete. E aí, gostou, Gabi? Gostei. Ficou muito, muito linda. Fechou esse. Eu não sei. Eu acho que eu vou experimentar outra agora. É? É, vou pôr essa daqui. Não. Ai, essa daqui ficou legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pôr aqui no rosto. Ai, não gostei. Não. E agora? Eu quero tirar. Não gostei. Como assim? Ai, eu não sei qual que eu coloco, Gabi. Põe uma peça de cada, então. Não, não gostei de uma peça de cada, então. Não. Acho que eu vou colocar esse aqui mesmo. E esse. Tá. Tá? Acho que ficou mais divertido. Isso. Ai, gostei, Gabi. Agora vem pra cá e vamos montar a casa. Não gostei de uma coisa. Ixi, ficou a capa em mim. Eu não quero a capa. Ah, na verdade eu quero sim. Uhul. Ai, eu tirei. Ué, você tirou a capa? Aham. Tem que pegar as coisas. Onde você vai? Que coisa, Esti? Aqui, menino. Tá tudo assim, solto na caixa? Exatamente. Gente, eu não vou montar. Ah, não. Ah, não. Gabi, você vai... Olha aqui, Gabi, pro nosso filho. Eu tenho preguiça. Não, nada de preguiça. Ai, eu vou montar o João Pedro. Aqui. Ó, o João Pedro parece ele mesmo. Parece, não parece? Que bonitinho, o cabelo cacheado. Cadê? Será que dá pra pôr essa roupinha nele? Ou esse é muito de bebezinho? Não dá, Esti. É de bebê esse. E aí, não vai ter nada pro João Pedro? Ah, o João Pedro já é um adolescente, né, Esti? Ah, mas ele gosta de coisas assim. Não, eu preciso achar alguma... Então eu vou pegar outro João Pedro. Ah, xirilim. O que é xirilim? Ixi. O quê? Chorou, né, Gabi? Ixi, chorou, né? Não, por quê? Porque olha como você tá vestido. É o papai. Ah, agora ela já entendeu. Não se preocupe, mamãe é uma monstra. Não. Mas o papai tá aqui. Não. Vamos colocar ele aqui. Parece um feijão? Deixa o feijão aí. Parece mesmo, um feijãozinho. Gabi, a gente tem que arrumar tudo. Ó, eu vou levar isso daqui lá pra dentro. Vai, pega alguma coisa aí também e ajuda. Ah, não, eu não vou pegar. Acho que eu tenho preguiça. Vai, 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 vai. Isso daqui acho que eu vou deixar aqui na porta também. Pronto, porque daí eu já não preciso fazer mais nada com ele. Deixa eu ver, vou pegar. Ah, gente, tem muita coisa. É muita coisa, né? Ah, não. Guarda essas coisas. Olha isso aqui, ó. É muita bagunça. Olha isso aqui pro cachorrinho e o gato. Vai empurrando lá dentro. Olha aqui, a gente pode colocar isso aqui. Isso vai ficar bom. Daí isso daqui... Não, acabou nada. Aqui as abóboras. Nossa, tem um monte de coisa. Deixa eu pegar outra. Calma, calma. Deixa eu ver. Isso daqui eu acho que vai ficar bom aqui, perto da lareira, né? Pode ser ali, né? O gato fez cocô ali, Gabi. Gente, mas gato ali só faz... Vai pra fora! Vai pra fora! Ah, não. Vou levar ele lá no negocinho dele. Ensina ele a fazer na areia. Ou será que a areia tá suja? Olha aqui, Gabi. Olha aqui, Gabi. E aqui embaixo? E aqui embaixo? Ai, que tamanho. Ele afia as unhas. Ele afia as unhas. Eu sei, Gabi. Deixa ele dormindo aí então, ó. Isso. Porque ele tá bem confortável. Ele tá ali em paz. E aí a gente vai pegando as outras coisas. Ó, isso daqui, Gabi. Isso daqui pode ficar no banheiro. Isso aqui, Ti? Pode levar isso também. Vamos levar. Vamos levar as coisas, né? Dá pra levar a caixa toda. Leva a caixa toda, Ti. Isso. Vamos levar a caixa. Põe as coisas dentro da caixa. E aí leva lá pra dentro. Aê! Pronto. Aí vamos colocar onde? Vamos pôr esse aqui no nosso quarto. Porque daí até o bichinho pode deitar. Mas o que é isso? É uma cama? Será que não é uma cama? Uma cama de gato? O que tá escrito? Uma vela. Nuvem? Uma nuvem. O que é isso? Deixa eu ver se é de comer. Gabi! Não! Gabi! Oi! Cadê você? O que foi? Ah, você tá escondido atrás da caixa. Ah, não deve ser de comer, Gabi. Você não tá comendo? Vem pra cá, vem, Gabriel. Vou deixar a casinha aqui, ó. Olha como ficou legal. Essa casinha fica pro lado de fora. E aí a gente vai terminar aqui de arrumar as coisas. Isso aqui onde você acha que põe, Gabi? Isso é lá fora. Põe no lixo. Não. Que lixo o quê? Acho que eu vou pôr aqui no quarto. Trazer aqui pra cá. E deixar isso daqui pra enfeitar aqui o quarto. A vela! Vela! Pega essa vela e junta com aquela meleca, Chi. Vou levar. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ai, eu adoro segredinhos. Sim, eu também. Trouxe a vela, Gabi. Vai, 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 vai. Coloca aí. Agora eu vou juntar com aquela coisa. Vamos ver. Pega a vela e põe aqui. Ficou azul. Ele mudou sozinho? Parabéns, foi a vela. Não foi a vela? Não? Desligou a vela. Ai, não tô... Ah! É a cor da chama da vela. Nossa! E foi mó sem querer, hein? Aí, verde. Ah! Nossa, que legal. Ah, clica aqui, ó. No chapéu ele troca as cores, Chi. Nossa, e a gente fez tudo sem querer, Gabi. E aí você pode deixar várias chamas de várias cores. Tem rosa? Tem rosa. Tem roxo. Roxo aqui, ó. Olha que bonito. Vamos por aqui. Não vai pegar fogo na cortina? Pode ser. Perigoso, hein? Melhor ficar de olho. É, melhor. Então, o que mais que tem? Deixa eu ver o que tem mais dentro da caixa. Morcego? Morcego! Morcego! Pera, Gabi. Vem aqui, vem aqui, Gabi. Não vou, Chi. Tem morcego. Vem, não. Vem aqui. Pera, deixa eu pôr. Agora eu sou um vampiro. Isso é o quê? Um vampiro. Não entendi uma bandeira. Vamos ver o que mais tem. Ih, serve pra quê, Gabi? Lixo. Que da hora. É um cenário. Eu queria um cenário desse pra minha festa. Pra tirar foto. É, vou fazer uma festa de Halloween e não tenho cenário. Que bonito, Chi. Coloca em algum lugar. Vem até com a coruja em cima já. Vem, vem. Posso colocar onde? Posso colocar aqui, ó. No banheiro? É, o único lugar que tá sobrando. Tá apertado aqui essa casa. Tá meio apertado. Tá cheio de coisa. Sabe o que devia fazer? Devia deixar guardar as outras coisas. Coisas pra colocar essas no lugar, né? Porque senão não tem onde colocar. Ó, por exemplo, essa mesinha. Eu tiraria essa mesinha daqui agora, entendeu? Ela tá trabalhando. Eu tô batendo a canela o tempo todo aí nessa mesinha. E essa tesoura, Gabi? E essa tesoura? Essa tesoura. Calma. Pra que que serve, será? O que eu vou cortar aqui? Deve ter que pôr na mãozinha. Vem aqui, Gabi. Ali, ele já tá e falou um balãozinho. Tesoura, mas... Ah, não. Você vai fazer isso aqui. Deixa comigo. Olha o que eu fiz. Nossa, Gabi. Vamos fazer isso aí. Gabi! Aham. Voou! Que homem assim? Ficou desse tamanho? Ah, Gabi. Gente. Não, não. Faz mais, faz mais. Põe na minha mão ali. Agora esse aqui. Nossa, como você é bom. Gabi! Obrigado. Por que você não faz essas coisas de Halloween, então? Você não faz no canal? Na vida real eu faço isso. Olha aí, dá pra pendurando as coisas, olha. Muito da hora. Faz o de aranha agora. Olha o dentinho de vampiro. É, agora eu vou colocar aqui, ó. Então foi isso que eu fiz naquela hora. Realmente dá pra enfeitar a casa inteira. E aí vem um negócio aqui, ó. Será que faz alguma coisa? Ah, deve fazer, Xi. Não, não. Não deve. Não? Não deve. Não falou nada. Faz nada. Acho que é só pra tirar e você colocando. Mas põe na minha mão. Põe na minha mão e a tesoura. Colocando assim, ó. Sabe? De enfeite. Não, Xi, Xi, põe na minha mão com a tesoura. Não é com a tesoura. Ó, aqui eu vou fazer a caveira e a tesoura. Eu tô falando. Eu tô falando? Eu sou uma artista? Gente. Gente, eu tenho poderes mágicos. Que legal isso. Nossa, fica muito bonito. Tem muita coisa. Isso aqui, Gabi, corta esse. Põe na minha mão. Deixa comigo. Corta esse, Gabi. Manda aqui, manda aqui. Aqui, ó. O que você tá fazendo? Tô cheirando. Aqui, ó. O que eu faço? Gabi, você derrubou. Eita, o que aconteceu com o superpoder? Não, não. Esse daí não é nada. Esse daí não é nada, bobão. O poder acabou. Isso daí é só enfeite. Gente, é tanta coisa. Mano, tem muita coisa, muita coisa. Olha isso. É muita coisa pra organizar essa casa inteira. Como assim organizar? Já tá organizado. Ficou ótimo. Ficou bem Halloween, né? Bem Halloween. É bem assustador. Você entra assim. É. Não entendi nada. Não entendi nada. É verdade? Não sei se isso é bom, não. Muito obrigada, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo, hein? Tchau. Tchau.